Olá pessoal, mais um vídeo aqui para nós, diretamente da Ingá, casa da Liduína e Luiz do Patocinho. Ano passado nós fizemos umas gravações aqui com eles, fazendo pamunha, fiz uma gravação da Liduína mostrando as plantas, uma por uma, explicando. E hoje nós estamos de volta aqui na Ingá, já gravei um vídeo com a Melina, a netinha dela, e a própria Liduína me pediu para a gente gravar outro vídeo dela, mostrando as plantas. E cá estamos nós e vamos atender esse pedido dela. Antes dela chegar aqui para a gente iniciar, mostre aqui os arredores, como está verde, bonito, tudo consequência do bom inverno que houve. Olha aí. E se você curte o nosso trabalho, o nosso canal, nossos vídeos, não se esquece de deixar um like, tá bom? Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, eu convido, deixe o seu joinha, comenta, compartilha. Obrigado, sejam bem-vindos. Vou mostrar aqui um pouco do quintal. Claro que daqui a pouco a gente vai mostrar novamente, né, com a Liduína, contando um pouco da história das plantas dela, que ela tem um amor muito grande pela natureza, pelas flores, pelos passarinhos. É, encantador essa, essa é a minha prima. Esse quintal aqui, pessoal, é muito bonito, viu? E ao fundo, a Serra das Matas, Serra do Fradinho. E aqui está ela, de volta. É, pessoal, estou aqui com este abençoado, que já estou imaginando quando for embora. E estou aqui, só fiquei desanimada, porque ele falou assim, que esta planta aqui é venenosa. Mas com tudo isso, ela pode ter o veneno que tiver, que eu não dou fim nela. Isso aqui, Zerneto, é pato de vaca, serve para quem tem problema de diabetes, viu? Certo. Aí aqui eles estão se virando, né, riso, e esta planta misteriosa aqui, e esta daqui, porque tinham pesquisado para mim, disse que era uma turbalina mexicana, até que eu me animei. Mas este negócio, com veneno, sem veneno, ela fica aí, né, porque eu não vou com medo dela, né? É, é porque eu li uma matéria que lá em São Paulo eles estão proibindo de plantar essa planta. É, José, isto aqui é o, você se lembra, isto aqui é jazmin de São José, olha. Lembro. É, este aqui bota uma rosa mais linda do mundo, daqui a pouco. Uhum. É, este daqui é véu de noiva. Zerneto, eles têm um mistério. Eles só colocam flor, que eles ficam bem ao vim no verão, no inverno, é só para eles crescerem, se fortificarem, meu filho. Aí quando é no verão, aí o cor come de flor. Pois é. Isto aqui, meu filho, é a La France chamada, olha que cor linda, o cheiro. Muito difícil de mudar, mas eu já tenho seis pés e vou botar mais. Aí. Está aqui a coisa mais linda do mundo, olha. Tem aqui, aqui eu tinha um canter de hortelã, mas morreu, aí eu mudei. Aí estes estão imprensadinhos, mas eles aqui sabem se virar, né? Este pé aqui, José, é um pé de IP. 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 Ele agora vai esflorar já. Olha o furo. Esta planta aqui é muito linda. Um pé de mamão aqui, olha aqui, este tanto de pé de mamão. Eu já tenho mamão demais plantado e está esta trouxa aqui, mas eu não tenho coragem de dar fim neles. Deus defenda. Agora esta aqui é coisa linda, esta planta. É a mesma de lá, olha. Ah, esta aqui é lindo demais, meu filho, pelo amor de Deus. Você está vendo aqui que coisa linda? Este daqui é engraçado, Zé Neto, que este daqui é um tão bonito, a folha bem grande, bem, bem preciosa mesmo. E este daí, mas está aqui com muita flor, né? Agora este daqui, meu filho, é só porque eu não tenho coragem de cortar a planta, porque na semana passada quase que eu me acabo de chorar. derribou a calçada ali, eram os homens cortando e eu chorando. Mas este daqui eu acho que é só assim, os espigão, mas replanto é vida, né? Eu não estou descando nele. Aí, Zé Neto, isso aqui, meu filho, eu planto, você sabe por quê? Para conservar o molhado, né? Tá certo. Eu plantando, eu planto aqui para conservar o molhado. Essa daqui, deixa eu lhe contar a história dela, meu filho. Isso aqui se chama, peraí, meu Deus, como é? Papola. Papola. Aí, Zé Neto, ela é assim, ela só um pé só, é três cores. É amarela, vermelha e branca. Só aqui, sabe? Caramba. Porque ela é enxertada, sabe? É todas estas plantas que eu compro vindo do São Benedito. Está aqui outro véu de noiva, da mãe, a coisa mais linda do mundo. Aí, olha aqui como fica lindo. Isso aqui, Zé Neto, diz que é uma tal de, meu Deus, como é o nome? Orquídea sertaneja. Um cacho de rosa, deste tamanho branco que ela coloca. Este aqui, olha, já fiz uma muda daquele lá aqui. Está aqui, Zé Neto, é o Bem Miquel. Ele está feio, porque ele está precisando ser paudado. E eu espero que a lua esteja para cá, para mim, paudado. É o Bem Miquel, você se lembra? Lembro. Olha, uma ralmerinda, quando nós era pequena, nós íamos lá para casa, aí tinha assim uma veredinha, aí tinha estas florzinhas. Aí nós começávamos, será que o criatura me quer bem? Bem me quer, mal me quer, se terminar assim, bem me quer. É porque o rapaz queria. Legal, viu? Agora, esta aqui é lindo, né, Zé Neto? É. Eu não sei como é o nome desta planta. Uma cor tão bonita. Eu plantei ela aqui, mas eu não sei do nome dela. Mas é linda, né, Zé Neto? Parece uns cachinhos. É lilás, né, esta cor? É, meu filho, a coisa mais linda. Ele está avissoso demais, olha. Aí, Zé Neto, esta trepadeirinha aqui, meu filho, eu plantei, assim, para proteger as outras. Aí, ela, muito, muito alegre, aí deixa a bichinha aí. Zé Neto, ela não faz, não faz, nem naquela árvore ali, naquela planta ali. Que legal. E está aqui também, é véu de noivo. Aí, Zé, eu aproveitei, assim mesmo, cachingando, plantei, ó, está plantado até lá, né? Esse pé de maracujá aqui, as lagartas têm perseguido, mas elas não podem mais de que Deus e a véia. É uma lagarta, meu filho, mas está aí. Aí, olha aí, esta bela, desta latada, para eles, viu? A cor mais linda. Aí, tem outro pé, agora já passou do perigo. Estas lagartas são teimosas, eu pego elas e esmago, para ver, mas elas vão. Mas elas não podem mais de que Deus e eu. Não, é isso aí. Pois é. Este pezinho de laranja aqui, ó, é enxertado também. Quando for para o ano, nós já vamos colher laranja deles, se Deus quiser. Isso aqui, Zé Neto, é um pé de tamarim, né? Aí, eu estou achando, porque aí é pé de goiaba, né? Essa bananeira aqui já vai colocar a caixa. Aí, tem o sítiozinho de cana. Mas ela aqui vai procurar o lugar dela. Ali é hortelã, que morreu, mas eu vou fazer as mudas. E meu canteirinho perseguido também, meu filho. As formigas cortando, mas agora está cheio. Fala para mim aí do pé de uva. Está aqui, o pezinho de uva da mãe. Carregadinho, né? Está bem carregadinho, Zé Neto. Que coisa linda. Nós colhemos mais de um quilo de uva aqui. Aí, a menina pesquisou no YouTube. A gente faz assim, com as folhinhas, sabe? Aí, tira tudinho, deixa só o cipó. E ela fazendo isso, eu me acabando. Mas aí, depois está aí, carregado. Olha o tamanho dos cachos, menina. Esse pezinho de mamão, você está vendo a carga dele, meu filho? Sim, coisa linda. Daqui a pouco, não tem quem vença. Essa mangueira aqui, é manga, manga, manga e espada. Você já viu falar na manga e espada? Já, já. Aí, eu tenho certeza, Zé Neto, que com este ano, ela vai carregar. Porque ela está muito mimosa. Este daqui, no ano passado, foi manga demais, meu filho. As mangas pareciam um girimundo aqui. E só tem uma ali, né? Só, se não gosta daqui. Aí, eu falei, eu só vou lhe tirar quando você tiver bem madurinha, que é para você fazer as outras vir, né? Isso aí. É. Este pezinho aqui, eu já plantei. Eu já plantei ele neste ano, no começo do inverno, olha aí. Aí, este daqui é um pé de jaca, olha o tamanho que já está. Aí. Aqui é outro pé de mamão. Aí, estas bananeiras aqui, Zé Neto, quando a gente tira um cacho, já tem outro. Olha aí. Aí, este daqui também, já vai soltar o mangará. Agora, Zé Neto, isso aqui, a história deste pé de, como é, de acerola é linda. Eles botam tanto, Zé Neto, que fica bem, parece um tapete, o chão, né? Aí, a mulher que eu compro lá, disse que eu levasse, que vendia. Mas, meu Deus, eu não sei vender fruta, não, sabe? Eu não. Eu enchi, agora, quando eu não estava doente na minha coluna, eu enchi um carrinho de mão e dava a vizinhança, né? Aí, eu deixo os passarinhos comem, é a cor mais linda do mundo. Isso aí. Passarinho demais. Está aqui outro pé. Pena que não tem agora, né, para a gente... É, isso aí tudo é goiabeira, né? Agora, esse pé de abacate, ele botou pouco, sabe, Zé? Sim. Porque me falaram que tem que podar para ele ficar só a copa, né? Aí, eu mandei fazer isto. Aí, eu acredito que agora ele vai botar muito, muito, muito abacate, se Deus quiser. E aqui é a engenhoquinha do caldo de cana. Aí. Aqui é beleza, meu filho. E já tem cana ali para a gente mojar. Já tem cana no ponto, meu filho. Aí, os pastéis, ninguém nem imagina. Isso aqui, quando for do fim de julho para agosto, ninguém vence. Aí, meu pezinho de limão, meu filho, deu uma lenda horrível. E eu, já para ficar doida, chamei o Totó, ele detetizou com um veneninho. E eu aqui conversava com ele. Com ele, meu filho, pelo amor de Deus. Aí, está aí, já vai botar limão agora. Isso aqui é os milhos que a gente planta para aproveitar. Aí, assim, nosso terreninho aqui está todo comprometido. Porque essas árvores, elas crescem mais. Quando eu cheguei aqui, José, parece mentira. Esse pé de manga era deste tamanho. E o Luiz falando assim, é manga, Jordão? É manga grande? Eu digo, não, é manguita que eu conheço a folha. Mas também, quando começa, termina uma carga, já é. E aí, enfeitou a chacra da mulher, não é não, José? É, com certeza. Aí, está aqui um pé de graviola. Engraçado que... Espera aí. Esse pé de abacate aqui morreu, Zé. Aí, quando eu dei fé, olha aqui. Olha os brutos. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Quando eu dei fé, eu digo, meu Deus do céu. Aí, tem roça até aqui, mandioca. Aqui é meu pezinho de graviola. Ele tem... Um dia, deixei uma, dei aqui, dei fé de muita. Porque é assim, aquela caixotinha que abre, né? Sim. Aí, fica escondido nas folhas. Eu acredito que ele vai botar muita graviola aqui. Que ele está muito lindo, se Deus quiser. Aí, onde cabe uma covinha de milho, eu não meço distância de cuidar. Aí, esse pé de rumã, estas goiabas aqui, Zé, elas são brancas. Aquelas goiabas que é branca, é vermelha, sei lá, uma mistura. Mas, quando elas começam a madurar, olha, tem um besouro que faz isso daqui, né? E eu não quero colocar veneno, porque veneno nós já comemos, né, meu filho? Já basta, né? Já basta, já basta. Aí, está aí. Seja feito o que Deus quiser. Aqui é goiabeira. Ei, Zé Neto, e o mamueiro continua aqui, meu filho. Está aí ainda? Ele não quis, eu olhei para ele. Meu filho, você está achando ruim, muito apertadinho. E o bichinho, olha aí, ratei. Olha aí como é que está de mamão, olha aqui. Eles aqui que se viram, as goiabas com os mamãos, os mamãos com as goiabas. Aí, agora ali é hortelã, é capim de chá, é cidreira. Tudo tem um pouco, e muito pé de mamoeiro. Unidas as rolinhas. Uma tolceira de cana. Cana roxa. José, aqui é um cantinho do céu, um pedacinho do céu, meu filho. Aqui eu só sei do nome desta daqui, que é Bulgari, que ela tem um perfume. E essa trepadeira aqui, eu ganhei um fiapinho desse tamanho. Ai, meu Deus, que eu queria ver essa placa aqui coberta, né? Aí, planta, e quando eu deixei, já tem não sei quantas mudas ali. Não falta rosa, não falta rosa. Aí, aqui é Bulgari. Esta daqui é uma fulana de tal turbênia. Olha a cor das rosas dela, que coisa linda. Aí, essa aqui é uma fulana de tal musá ainda. Aqui, você está vendo as folhas. Aí, elas ficam tudo flor. As folhas viram todos os cachos de flor desse tamanho. Essa daqui, linda, eu não sei como é o nome que eu compro. Aqui é a Lar Francis, que eu plantei aqui. Essa daqui, olha que linda, essas rosas brancas. Nossa, olha aí. Isso aqui só tem no reino do céu. Olha que coisa linda. Essa daqui, você veja a cor de uma rosa desta, José. É de impressionar as coisas de Deus. Olha a cor de uma rosa desta, meu filho. Sabe como é o nome dela? Entrada em Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Olha só. Pois é. Está aqui outra entrada em Jerusalém. Aí, essa daqui, olha como ela é. Ela é branca, assim, com um tom de amarela, né? É. Entrada em Jerusalém. Está aqui tudo é cheio. De noite, o perfume dentro de casa é a coisa mais linda do mundo. Agora, eu não passo por lendas. Está aqui, Zé, custou minhas lágrimas. Porque você acredita que esta calçada daqui até lá, as raízes das plantas que tinha aqui, fizeram assim, né? Aí, eu não vou deixar derribar a minha casinha. Deus o livre. Aí, ficou assim, mas eu vou mandar fazer. Aí, eu tenho muito jarro de rosa para colocar aqui em cima, né? Aqui são as suculentas. Isso aqui, quando é 11 horas, está tudo cheio de rosinha. Uma hora desta, elas já estão se preparando para dormir. Olha aí, que coisa linda. Tudo são suculentas. Para você ver o que é a natureza, meu filho. Uma hora desta, elas já estão ficando murchinhas para dormir, né? E tem bastante. Zé, isso aqui, esse carto aqui, ele sai uma rosa tão linda, lilás, ela é desse tamanho assim. É porque hoje não tem nenhuma para você dizer. Eu estava mentindo, porque é verdade. Aí, isso aqui é uma coisa fora de série, este pé de rosas. Olha, do jeito que ele está aqui, fica uns três meses sem murchar e sem cair. Caramba. A coisa mais linda do mundo. Olha aí o pé. Está bonito esse aí. Aí, aqui, tudo é suculenta. Aí, estes pés de... Foi eu que ganhei de uma pessoa que eu amo muito, minha prima. É a rosa do deserto, né? É a rosa do deserto. Eu já fiz essa muda aí e tem outra feita. Isso aqui, isso aqui, José, é a tal dama da noite. Ela é rara. Olha, ela é assim. Ela nem gosta de muito sol, mas tem que tomar um solzinho, né? Ela está aqui. Eu acho que é a única planta que ela coloca a rosa aqui de lá de... Você não está vendo isso aqui? Essa veinha aqui. Aqui sai uma flor deste tamanho. Deixa eu lhe contar. Nove horas da noite, ela começa assim, sabe? Ela deste tamanho, chega e dobra. Quando é dez horas, ela abre. Quando é seis da manhã, ela fecha. Pronto. É a dama da noite. Aí, está aqui a muda que eu fiz. O ermilho já está a coisa mais linda. Aí, isso aqui é o lírio da paz. É, isso daqui é brinco de princesa. É direito um brinquinho, a rosinha deles. Agora, meu filho, você olha que isso aqui não é um paraíso na terra. Gente, olha que coisa linda. Ai, meu Deus, eu me sinto realizada em ouvir uma coisa dessa. Coisa linda, né, menina? Vamos tirar uma foto sua. A natureza não tem igual, não, né, meu filho? E agora, meu filho, quando eu imagino que tem água encanada a partir de junho, daqui para lá, o Jota me dá. E toda água aqui, de máquina, de tanquinho, eu aproveito nelas. E elas são tão abençoadas que aceitam, né? É isso aí. Olha aqui o tanto de muda que eu tenho aqui. Ai, o nome desta trapadeira diz que é sapatinho de Nossa Senhora. Mas ela tem o pé grande, meu filho, porque este pé esbranche tudo. O sapatinho grande, né? É, o sapatinho está aqui. Olha aí. Este daqui é alfinete. Aí está aqui, Zé. Eu boto na janela do quarto de vocês. Porque eu acho que isso aqui traz uma energia muito positiva para dentro de casa, né, menina? Uma paz. Coloquei esse, esse, isso aqui. Todo dia eu converso com eles. Essa planta, isso aqui é outro lírio da paz, branco. Esse daí é rosa e esse daqui é branco. Agora, Zé, isso aqui, se tivesse local assim, eu acho que ela ia ser... Porque a bichinha não tem aonde se grudar, né? Mas fica aqui. Fica aqui. Aí aqui é suculenta. Olha aqui. Zé, isso aqui, deixa eu lhe mostrar aqui. Será que ela está no ninho, meu Deus? Está não. Olha, onde as... É cheio de ninho de rolinha, sabe? Está ali. É cheio de ninho de rolinha. Agora é porque tirou. Aí vem outras fazer a moradinha aí. Isso é. Aí aqui neste quarto... Aqui neste quarto é outra rosa. Olha como ela é linda. Né? Essa daqui. Uhum. Aí esse daqui também é folhagem. Mas muito bonito. Aí aqui é os cartos. Esse aí que a Melina regou hoje. É. Olha que coisa linda. Suculenta, é? É, suculenta. Aí é carto. Tem um monte de carto, olha. É. Coisa mais linda. Aqui é da Melina. Todo dia é lagoa. Eu acho pouco. Tanta planta ainda compra uma cerca ali para... Não é? Para reforçar. Ainda acha pouco. Pois é. E essas aqui nem murchou de jeito nenhum. O divertimento da minha vida, meu Deus, é primeiro Deus, minhas filhas e minhas plantas. Porque se eu me ver sem elas, eu já tenho passado uns bocados angustiando. Porque não tem água. Aí o Jota disse assim, não, velho. Você pode ficar quieto aqui de oito em oito dias. Eu lhe dou mil litros d'água. E dá, que é um amor. E amanhã eu vou pedir para encher a caixa para eu molhar elas. E agora, meu filho, eu vou comprar uma mangueira de 150 metros. Aí pronto, José. Aí vai ter planta, viu? Aí sim. Jóia. Finalizamos o vídeo? Finalizamos. Olha, o vídeo ficou maravilhoso. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer, viu? Prazer. Foi todo meu, meu filho. Valeu. Todo, todo meu. Grande abraço, Liduína. Se Deus quiser, quando for para o ano, pelo tempo deste, nós estamos aqui comendo pamonha, se divertindo e fazendo um vídeo. Aí é que eu vou ter planta, porque eu vou ter água. Ai, meu Deus. Obrigada, Senhor.